Hoje é dia da gente descobrir se tem gente que tenta roubar a moto dos outros ou não E se passar alguém, mano, eu vou chegar arregaçando com essa buzininha no meio Eu e meu amigo Eduardo E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo Porque hoje é dia de eu fazer um experimento social Hoje é dia da gente descobrir se tem gente que tenta roubar a moto dos outros ou não Eu quero fazer um teste que vai funcionar da seguinte forma Porque eu sei que vocês estão com dúvida do que eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte Vocês estão vendo que minha moto tá aqui Ela tá com a chave na ignição, na verdade, perto, né? Porque é uma chave de presença E o capacetão aqui marcando E o que eu vou aprontar? Eu vou deixar a moto desse jeito aqui Abandonada, sem ninguém por perto Porém, meu carro vai tá aqui por perto A moto não vai tá tão abandonada assim Pra quem não sabe, eu tenho aqui essa buzinona tunada, tá ligado? Que dá pra usar até de rádio, ó Hello, hello, hello E o que eu quero aprontar é o seguinte Como eu quero testar se as pessoas vão tentar roubar a minha moto ou não Eu vou ficar aqui campanando que daqui dá pra ver a moto, tá ligado? Dá pra ver a moto lá do outro lado da rua E se passar alguém, mano Eu vou chegar regaçando com essa buzininha minha aí Eu e meu amigo Eduardo O Eduardo tá chegando aqui, ele vai me ajudar nessa A gente vai chegar regaçando pra cima do cara que estiver tentando roubar a moto Vai ser um negócio bizarro Já vou pedir a ajuda de vocês na metinha de like 100 mil likes nesse vídeo E se você quiser que eu trago mais vídeos igual esse Você tem que se inscrever aqui e ativar o sininho de notificação Eu sei que muita gente que tá assistindo aí ainda não é inscrito Então, ó, conta com sua ajudinha, mano Se inscreve aqui pra me ajudar, mas se inscreve Vamos começar esse negócio agora? Então, bora, moleque Bora pro vídeo Partiu! Mas tá vindo um cara ali, hein? Verdade, mano Tá vindo? Tá É um piá, não é? De azul? É Vamos ver Você já vai parar na moto? Não sei, mano Já fica no embate Aham? Já fica no jeito, hein? Ah, tá do lado da moto Olhou Olhou Vai, vai, vai Vai, vai Peraí, 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 peraí Ei, ei, ei Tá roubando na moto Oxe, ia lá, escorreu, hein? Rapaz Rapaz Ela tá correndo até agora Corre mesmo, ladrãozinho Corre Mano do céu O cara disparou, velho Na corrida, mano Mas também sirenona Mas também sirenona, né, mano? Rapaziada do céu Que engraçado Ladrão de moto Vocês tem que deixar muito like nesse vídeo Pra gente trazer mais vídeo Igual esse aqui no canal, hein, mano? Deixa o like e se inscreve Mano, você viu? Vamos esperar Eu vou deixar a moto aqui, ó Desse jeitinho aqui Mais um pouco E na hora que passar alguém E tentar pegar a moto Mexer na moto Vocês vão ver, tá ligado? Vou deixar aqui quietinho E vou me posicionar Lá atrás junto com o Eduardo Na hora que a gente vê que tá vindo alguém Ela vai chegar com tudo, mano Com tudo Vamos que vamos, mano Tá engraçado isso aqui Rapaziada, a gente já tá posicionado aqui E só tamo esperando, mano Passar alguém, tá ligado? Eu não sei, mano Se vai passar alguém agora Tipo Tem um cara lá? Vai, 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 vai Ai, 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 ai Rapaz O cara nem ficou, mano Ah, eu só queria conversar Rapaziada, vocês tão vendo, mano Ao menos nível do negócio Tipo O cara nem espera pra conversar, mano Mas por quê? Porque ia roubar a moto Ia roubar a moto, tá ligado? E aí que o cara pula com nós, né, mano Mano, o cara ia pegar a moto, velho Cês tão entendendo isso? Cê viu que ele ia pegar? E tipo Eu nem vi ele vindo, mano Eu nem vi Porque a gente tá num canto ali, mano Longe, tá ligado? E tem umas árvores aqui assim por perto E tipo As árvores meio que tão Pô, visão Na hora que eu vi Ele já tava indo pra moto Ainda bem que tipo Porque ele não pegou o capacete E saiu correndo, né? Tá Mas gente Eu vou seguir Vou estacionar lá de novo Vou ficar esperando junto com o Eduardo Ver se passar alguém Pra gente fazer Mais esse teste De novo aqui Mano Se inscreve aí E deixa o like Vamos que vamos Que hoje o vídeo Tá pancada, moleque Doido Tá pancada Eduardo já tá aqui faz um tempo E desceu um cara Lá na esquina Lá na frente Lá Desceu um cara Ele tá vindo Ele tá vindo naquela calçada, né? Tá Não sabe não Vamos ver se ele não é mexendo Mas às vezes o cara passa batido também, né? O problema Que a moto ali Com o capacete e tudo Chama muito Até, né? Olha lá Passou Passou É Acho que não vai mexer não Opa O que que mexe, mano? Não Ih, vamos ver lá O cara tá indo É verdade Vai, maluco Vai, vai, vai Fica parado aí Fica com a parada aí, rapaz Vou na cabeça Tá tentando levar a moto Peraí Deixou até o chinelo Aí Mano do céu Rapaziada Esse gelou, hein, mano Pô Eu só queria conversar com os caras, galera Eu queria só bater um papinho, tá ligado? Trocar uma ideia Mas ninguém fica Pô, sai correndo, mano É, né? Nego tenta roubar a moto, mano Na hora que pega Não pula, filho O cara, ó O cara, ó Ó Mano Como que pode, né, velho? Tem gente que é assim, mano A moto aqui parada Tá ligado? Só porque tá aqui, ó Com o capacete e tal Pra pessoa ir pegar o negócio, mano Querer pegar, tá ligado? Mas eu não vou deixar, não Porque eu, Eduardo, ali, ó Tá de olho, meu filho Tá de zóio Lá da frente Então, agora eu vou fazer o seguinte A gente vai Vai estacionar lá Vai ficar esperando E vamos ver Se esse cara aqui Não vai voltar Pra buscar o chinelo, né, mano? Vamos ver se ele vai voltar Pra buscar o chinelo Enquanto isso Vamos ver Se passa mais alguém aqui também Ou se o cara vem Pra buscar o chinelo Se ele vem pra buscar o chinelo, mano Ainda tem que dar uma zoada, hein? Ainda tem que dar uma zoada, hein? Mano Vamos voltar pro carro Vamos estacionar lá E vamos ver Se vai passar mais alguém aqui Pra gente testar Se é ladrão de moto Ou não, mano Vamos que vamos Rapaziada, a gente já tá aqui Tem um tempinho esperando, sabe? E ainda não passou ninguém Mas a moto tá ali parada E vamos continuar aqui esperando, mano Até passar alguém Às vezes demora Porque não é uma rua Tão movimentada, sabe? Mas, mano Já passou dois Dois ou três? Passou? Passou três já Três? Já passou três, tá ligado? E, mano Será que o cara não vai voltar Pra buscar o chinelo? Não? Tô na dúvida, hein, velho Fora os carros que passam Olhando na moto, né? Eu tô na dúvida Se o cara não vai vir Voltar a buscar o chinelo dele Então eu achei que ele vai Hã? Ele vai ter que vir Porque o chinelo do cara Deixou lindo ali, né? Qualquer coisa, né? Ele não pode esse chinelo aí também Pra usar dentro de casa, né? Podia que morder Podia que morder O cara ia roubar a minha moto mesmo? Não, não vai ter dó É Não, o chinelo parece que tá novo, filho Será, filho? É, então Então, se o próximo que passar Não vai tentar roubar o chinelo dele também, né? É, ele não duvido nada Nesse mundão, né? É, rapaziada Igual eu falei Se vocês gostaram desse quadro Se vocês estão achando legal Vamos deixar o like, tá ligado? Vamos tentar bater aqui nesse vídeo Cem mil likes Cem mil likes, mano Vocês conseguem, tá ligado? Sei que vocês conseguem Vou continuar aqui Vamos esperar mais um pouco Já faz aí uns dez minutos Que nós estamos por aqui Faz uns dez minutos, tá ligado? Vamos esperar mais um pouquinho Logo, logo Passa alguém Se Deus quiser, né, mano? Vamos ver Ou então o cara vem pra buscar o chinelo dele Dá o chinelo do cara Ai, ai, ai Duas horas depois Ó, tá vindo um cara ali na direção da moto, hein? De boné, né? De boné Agora eu só não sei se... Se vai aí na moto É, tem pessoa que é o resto, né, mano? Na estratégia de honestidade Vai ver que tem gente que Pega o dinheiro na rua e me devolve Mas tem pessoa que não, mano Opa Ixi, o cara já passou Indo direto na moto, parece Olhou pros lados Não, não vai não Não, ele olhou muito, ó Olhou pra trás Não vai lá, tá indo reto, ó Ó, peraí Não tá dando pra ver Ele tá atrás da árvore Ele tá voltando Ele tá voltando Tá indo na moto? Tá Ai, Duque Vai, 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 vai Pegou meu capacete, mano Pegou o capacete? Ah, não, meu capacete não, tio Você tá querendo roubar a moto? Você tá querendo roubar a moto? Devolve o capacete Devolve o capacete, viado Vamos Joga o capacete aí Vamos atrás, vamos atrás Joga o capacete Jogou? Jogou Mano O cara saiu da cara O cara tentando levar o capacete, rapaziada Aí já é pesado demais pra mim, mano No cara do perdoa o capacete, tio Pilantra sem vergonha Mano Nossa, tá cheio de pneu queimado aqui, mano Um cheio de pneu queimado Rapaziada Esse vídeo, mano Tá insano Tá insano esse negócio Ó Vou contar com a ajuda de vocês No likeão aí, mano No likeão Vou posicionar ali de novo Vamos ver se não encontra mais alguém Rapaziada Tamo aqui campanando Tamo na espreita aqui Ver se passa alguém, tá ligado? Só que Até agora nada, né mano O que? Uns 15 minutos Uns 15 minutos que a gente tá aqui Tá tentando ver se alguém vai Passar ali Tentar lá na moto Pegar capacete Mas, mano Realmente Tipo Tem hora que é difícil Tem hora que não passa ninguém, mano Tá ligado? E tipo Não sei, mano Não sei se vai passar mais alguém Vamos continuar aqui esperando, né? É assim Mas rapaziada Fala pra você Dá um calor, mano No corpo Porque Tipo assim Dá uma adrenalina Tá ligado? Tipo Chega e Ah! Vocês viram que eu sou piloto de drift De Orix, rapaz Aqui Toca muito, tá ligado? Aham Ô, Dor Não Vai aí Marilina Aham Aham Não Cara do chinelo E ele vai ter coragem de voltar ali Não acredito Ainda bem que não dá pra ver não Será que ele lembra do carro? Ah, o tanto que não me deixou ele em choque Acho que ele saiu correndo tão rápido Que ele nem lembra o carro, né? Vamos ver, vamos ver se ele não vai Olha lá, olha lá Mó cabreirão, ó Ih, ele tá descalto É, ele deixou os dois chinelos pra trás Na hora que ele saiu correndo Ah, tá mó cabreirão, ó O que será? Ele tá indo pra trás Será que ele tá com medo? Ah, ele deve estar com medo, né? Mano, ele tá indo lá pegar o chinelo Vai ter que zoar ele Lógico que ele vai pegar o chinelo Ele não ia passar Ele não ia passar aqui à toa Vou pegar o chinelo Ó, vem Um, dois, dois Ó, yeah Vamos chegar, chegando, hein Meu Deus, eu sinto Tá por aí Voltou a pegar o chinelo E aí, parça Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí O que aconteceu aqui? Não, só vou pegar o chinelo Só isso Você tava tentando roubar a moto? Não, eu só tava vendo Eu gosto dela Você tava tentando roubar a moto? Certeza? Certeza Corra, mano Desculpa aí qualquer coisa, hein Não, tá de boa É nóis, hein Qual que chinelo agora, mano? Vai descalço Aí, rapaziada Vocês tão vendo, mano Diz ele que não ia roubar a moto Tá ligado? Diz ele que só acha a 1.200 bonita Tá ligado? Xingou de... Xingou nóis É, tô achando que ele ia roubar a moto então, hein, mano Ficou bravo, né, mano Rapaziada O negócio é o seguinte A meta de like aqui é de 100 mil Então, conto com a ajuda de vocês Carimbando o dedão no like aqui desse vídeo E compartilhando também com seus amigos Compartilhem pra todo mundo Pra sua mãe, pra sua tia, pro seu cachorro, pro seu tio Pra todo mundo, beleza? Bom, por hoje é só Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Queria agradecer todo mundo que tá acompanhando aqui até o final Muito obrigado todo mundo mesmo E até a próxima, hein É nóis Valeu e fui! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho